Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vojô Relógios para mais um unboxing review, trazendo para vocês um Citizen especialíssimo, um lançamento de Citizen no mundo, com o mostrador verde mais lindo que eu já vi, e vamos ao que interessa. Essa aqui é uma caixinha bem simples, mas bonitinha da Citizen. Aqui dentro vem uma documentaçãozinha do relógio, deixar aqui ao lado, e como sempre pessoal, vamos dar aquela olhadinha geral aqui inicial na peça. Vamos lá pessoal, o que interessa, este aqui trata-se de um Citizen Collection Lacquer Green automático, o código dele é alfanumérico, consta logo no título do vídeo. Polseira pessoal, de couro, preta com costura preta, bem maleável, polimenta, tá? Muito boa a qualidade da pulseira. Aqui do outro lado. fecho, borboleta, né? Assinado Citizen. Muito bonito esse polimento aqui também. Polimento da caixa, desse relógio, todo polimento desse relógio, de extremo bom gosto, tá pessoal? Muito bem feito. parte interna aqui também toda preta, linda a pulseira. A pulseira é essa pessoal aqui. Olha, tá uma costurazinha branca aqui, tá? Próximas aqui as garras. A pulseira aqui tem 21mm de encaixe, tá? Então 21mm de espessura. caixa, caixa pessoal, toda em aço inoxidável. Medindo, 40.5mm sem a coroa, 40.5mm sem a coroa e aproximadamente, pessoal, uns 43mm com a coroa, tá? E esse relógio precisa de 14.1mm de espessura. Bem bonito aqui na lateral, né pessoal? Dá pra ver. Uma coroa bem simples, mas muito bonita. Polimento aqui na lateral também excepcional, tá? Um aço polido. polido. Aqui também, ó, circundando aqui o cristal. Aço polido. As garras. Então já na frente das garras. E no detalhe aqui, gente, aqui é o cristal, aí é em aço escovado. Esse mostrador, pessoal, que é um verde laqueado, que é simplesmente sensacional. É uma obra de arte esse mostrador da Citizen aqui. Tá? Depois eu vou... Deixa eu colocar aqui, né? Em alguns ângulos pra vocês verem, mas depois eu vou focar melhor. Ver se consigo mostrar alguma coisa, tá? Porque a câmera não é das melhores, né? Mas acho que vocês estão conseguindo ver bem como é lindo, lindo, lindo este mostrador. Ó. É fantástico. Mas dando sequência, pessoal, os índices, né, todos aplicados. O cristal é um cristal de safira com antirreflexo. Ele possui marcador de data aqui na posição das 3 horas. Indicador de reserva de marcha aqui ao lado esquerdo aqui do vídeo. E aqui, indicação de 24 horas, tá, pessoal? Ele possui a coroa rosqueada, tá, pessoal? Não, minto. Não possui coroa rosqueada. Achei que ele não tem coroa rosqueada. Mas ele é resistente a 100 metros de profundidade. Isso eu me confundi. Eu achei que ele seria menos, né, por ser um relógio mais dress, assim, mais social. É. Mas, não. Ele possui resistência a 100 metros de profundidade, tá, pessoal? Mas ele não possui coroa rosqueada. Ó. Tô girando aqui pra nós vermos ele subindo ali o indicador de reserva de marcha. Só é meio difícil fazer isso com luva, mas dá pra ver o ponteiro subindo. Então, já mencionei, né, pessoal? Resistente a 100 metros de profundidade. E trata-se de um relógio automático, cujo mecanismo é um Citizen Calibre 9184 de 26 joias, 26 rubis e 40 horas de reserva de marcha, tá? Movimento esse com hacking e handwinding, então corda manual e também paralisa o ponteiro de segundos para o ajuste mais preciso das horas. Só um pouquinho mais distante aqui pra vocês verem. Todo o relógio com a pulseira. Que relógio magnífico. E agora vamos olhar o caseback. Máquina assinada. Que é uma máquina bem bonita, tá, pessoal? Bem bonita. Da Citizen Caseback também muito bonito. Todo de aço polido. Muito bacana, pessoal. Esse relógio não tem luminoso, né, é um relógio mais social. Mas vamos aproximar aqui pra ver. Tentar ver detalhes, né, desse belíssimo mostrador. Espetacular mostrador da Citizen. Lindíssimo, né, pessoal? Por fim, vamos ver como ele fica no pulso. Lembrando a todos, como referência, meu pulso tem 19 centímetros. Meu amigo. É que não tem vídeo que faça ajuste a esses grandes relógios, pessoal. É incrível. Eu tô admirado com o polimento desse relógio, viu, pessoal? Tô olhando aqui. A qualidade do polimento desse relógio é incrível. Eu acho que isso a câmera não consegue focar muito bem. Detalhar tão bem. Mas olha, me surpreendeu. O polimento desse relógio. Bom, pessoal. É isso aí. Mais um relógio exclusivo pra vocês. Espero que tenham gostado. Usem seus relógios sem moderação com muita saúde. Lembrando que as especificações, bem como o link para compra ou encomenda, se encontram logo abaixo na descrição do vídeo. Se gostou, curta e compartilha. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos amantes da relógioaria. E fiquem com Deus.